Oi! Vai! Oi! Vai! Oi! Vai! Oi! Vai! Vou botar, vou botar, pau, botar gostou. Vou de baixo pra cima pra cima pra baixo. Eu vou botar de lado e vou botar gostou. Vou botar, vou botar, vou botar gostou. Vou de baixo pra cima pra baixo eu vou botar de lado e vou botar gostou. Ali! Ali, Ali! Aleve, capital! Aleve, capital, o monstro! E hoje tu vai de casa Vai reformar-se no macete Que tem que pagar Pra esquecer teu reino te ajudar Só botar tão Com pressão Vai, poma na tua raba Pra esquecer teu ex Quando uma cena Só botar tão Com pressão Vou poma na tua raba Pra esquecer teu reino Solta a voz E eu vou botar 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 Chama o copo e salvo Ao vivo em Fortaleza Oh, 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 oh Ai, bebê Chessa tudo Segundo Abaraça o paredão Empurra, empurra, empurra Chama na pressão Chama na pressão